Irenriques Furtado, filho, nasceu na cidade de São João, Nepomuceno, no dia 30 de maio de 73. Próximo dia 30 de maio completa com 41 anos, né? E que é presente. Filho do casal Irenriques Furtado e Dona Maria Catarina Alves Furtado, iniciou seus estudos no Colégio São Bento, na zona rural, e logo transferiu-se para a Escola Estadual Oswaldo Cruz, até a conclusão do quarto ano primário. Em seguida, estudou na Escola Estadual Professor Gabriel Arcandes Mendonça Polivalente, onde concluiu a oitava série, e depois fez também lá o ensino médio, curso de habilitação em técnico e administração. Aos sete anos de idade, Irenriques já trabalhava como ajudante de retireiro, levando diariamente a produção de leite para a cooperativa de São João Nepomuceno em uma charrete. Seu primeiro emprego registrado foi no antigo posto São Sebastião, atualmente denominado posto Chafariz, onde trabalhou como frentista, e depois como auxiliar de escritório. Há 20 anos, Irenriques descobriu sua vocação como radialista, trabalhando na antiga rádio Garbosa FM por cinco anos. Logo após, foi para a Rádio Mutson, atual rádio difusora AM, onde trabalha como locutor e repórter de rua, sendo premiado em diversas oportunidades como radialista, de destaque em pesquisas e opinião pública. Paralelamente à emissora de rádio, Irenriques trabalhou como vendedor na empresa Lucasas Materiais de Construção, durante oito anos, de onde saiu para exercer a função de vereador do município. No dia 15 de maio de 1999, Irenriques se casou com dona Valquíria Henrique Furtado e tiveram três filhos, Maíra, Camille e Miguel Henrique Furtado. Em seu primeiro mandato, Irenriques conseguiu aprovação em vários projetos de sua autoria, entre eles o ficha limpa, que o vereador enfatiza por se tratar de que, para assumir um cargo público, todo cidadão deve estar em dia com as suas obrigações perante a justiça. Novamente, assumiu a cadeira no Legislativo pelo Partido Progressista, o PP, onde com ideias renovadas e vontade de trabalhar. Esse é o perfil. Faltou. Eu sei, com certeza. Como conheço você, eu sei que faltou muita coisa aqui. Acho que o espaço era pequeno. Irenriques, vereador, está com a gente hoje aqui. Aqui não está mencionando que você trabalhou no hotel. É, do hotel. Foram oito anos, né? Porque naquele momento... Porque você maçou barro lá na larinha do seu pai, para fazer tijolos. Naquele momento... Não, mas eu fiquei muito grato aí com o release. Mas naquele momento no hotel, eu trabalhava em dois lugares, né? Eu ficava no hotel. Eu iniciava cinco horas da tarde até meia-noite. Aí, meia-noite, eu ia para a rádio e ficava até às sete da manhã. Então, assim, era direto. Aí, eu ia em casa, na roça, dormia. Almoçava de manhã, né? Dormia até meio-dia. Dava uma descansada. Cinco horas, estava no hotel de novo. E fazia... Para tentar, né? Conseguir alguma coisa na vida aí. Trabalhando, dar um pouco mais de conforto para a família. Com o trabalho, então... Já andava de escorte, já? Não, era bicicleta. Eita! Tempo bom, é. O Charles está lembrando de tempo bom. O Charles passava lá... Fazer o lanche. Fazer lanche, comer queijo e essas coisas aí. É muito bom. É verdade. É verdade. Então, é isso aí. Bom dia primeiro, né, amado? Bom dia. Um prazer, um prazer. Pois é, hoje falando sério, né? Ô, Erio, você recebeu a medalha ao Fé Esticadentes. E... Eu vou até ler o texto que a produção mandou para a gente aqui. Tá chique aqui hoje. Tá chique, né? Tá, tá. É a primeira vez que eu estou sendo entrevistado assim com todo esse... Com toda a pompa. Já foi servido a aguinha, café. Café. Daqui a pouquinho. O vereador de São João, né, como sendo irradialista da Rádio Difusora, Irenriques, foi indicado pelo Instituto Tiradentes como o vereador mais atuante no município. O resultado veio de uma pesquisa do sistema Sentiu de Pesquisa, realizado em várias cidades do Brasil, para saber da população qual parlamentar está atuando mais. Irenriques recebeu a medalha ao Fé Esticadentes, colar de ouro, e essa medalha é conferida apenas a políticos que obtiveram aprovação na mencionada pesquisa, e que possuam ilibada idoneidade moral e relevantes serviços prestados em prol da comunidade. O vereador participou do Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Juízes e Promotores de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que aconteceu no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o Cefete MG, em Belo Horizonte. No seminário, o vereador disse que divide com a população, neste momento, de grande alegria em sua carreira política. Ao final, Irio trouxe a medalha para São João de Pomoceno, onde promete continuar desempenhando seu serviço ao povo. E você é o vereador que é mais encontrado pela população, né? Andar com você na rua é difícil, né? É verdade. Difícil porque não pode ter pressa, porque para com um, com o outro. É verdade, amado. Mas dessa medalha aí, dessa medalha ao Férez Tiradentes, que é conferida aos vereadores que são indicados pela população através dessa pesquisa importante também, né, Irio? Os mais atuantes. É, eu fui participar do seminário, primeiro motivo, né, participar do seminário, onde nós temos ali, amado Roberto, amigos ouvintes, um momento que você troca experiências, você aprende, são novos conhecimentos, então eu participei desse seminário. Ao final, então, foi nos feita aí essa surpresa de estar entregando essa medalha, e aí outros vereadores de outros municípios, né, receberam. Então, isso, assim, é muito importante porque hoje o cenário político, ele é manchado. Manchado. Infelizmente, por causa de maus políticos, o cenário, ele fica, assim, manchado. Então, quando se fala em político, a pessoa já tem uma ideia, assim, ruim, não é, amado? Então, quando a gente faz um trabalho honesto, de maneira clara, transparente, procurando fazer o bem, porque tem pessoas boas, e eu sempre digo isso, que você, quando você é honesto, você é honesto na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na política, em qualquer lugar. Se é desonesto, é de todas as formas também, e isso tem em todo lugar. Então, quando você recebe um prêmio, eu considero como, assim, a legitimidade, né, o reconhecimento da população de um trabalho que você está fazendo. E aí, é lógico, a gente fica muito feliz. Confesso a você que eu evitei até de falar muito nesse assunto. Quem acompanha o meu trabalho aí no rádio sabe. Eu evitei muito de falar porque tem pessoas, infelizmente, que vai achar que você está querendo, às vezes, aparecer com aquilo. E não é o caso, graças a Deus, a gente já tem um reconhecimento de toda a cidade, não precisaria de ficar gritando aí, né, que ganhei o prêmio. Enfim, então, eu agradeço as palavras aí que foram colocadas aí pela produção. E é como eu disse lá na minha fala, que eu fiz o uso da palavra lá no seminário, e eu falei, olha, minha cidade tem hoje aproximadamente 30 mil habitantes, e eu sei que não foi toda a população que foi pesquisada. Eles fazem a pesquisa com uma certa quantidade de pessoas, né. E essas pessoas, representando a cidade, apontou o meu nome aí, eu fico feliz e quero, de fato, dividir esse momento com a população, porque eu só estou como vereador, agradeça as pessoas que votaram em mim. E a gente sabe que o voto é muito difícil, porque quando a pessoa vota é porque ela confia em você. Então, eu sou eternamente agradecido, amado Roberto, primeiro a Deus, pela oportunidade, e depois pela população que me deu aí a honra, né, de ser um dos representantes da comunidade. E eu venho tentando desempenhar da melhor forma. 11h35, tem participação por telefone, alô, bom dia. Bom dia, amado Roberto. Bom dia. Bom dia, é Ismael Maltic. Está na mesa, não é? Isso, é Ismael mesmo, Biel. Israel. Bom dia, meu grande amigo, Irenrique. Bom dia, é o Biel. Ô, rapaz. Eu falo como cidadão, como amigo, falo como ex-diretor, como ex-presidente da Câmara, e reconheço, entendeu, a importância desse momento na vida desse nobre parlamentar, que é meu amigo, um homem leal, decente, uma pessoa que foi realmente, assim, configurada para transmitir tudo que há de melhor que possa haver na política. Então, eu quero congratular com esse momento de satisfação, de grandeza, que não só ele, mas o município de São João, como sendo seus eleitores, e ele, como representante do povo, ele traz essa medalha, ele traz essa honraria, entendeu, merecida, justa, pelo seu trabalho, pelo seu incessante trabalho, que eu acompanho passo a passo, vejo a sua atuação pertinente a todos os problemas dentro do município de São João do Bom Seno, de forma decente, de forma idônea, de forma honesta. Isso é muito importante a gente caracterizar isso, certo? Eu quero deixar de coração o meu abraço carinhoso para o meu amigo e político vereador, Iren Riques, por esta medalha que ele conseguiu, por essa honraria. E que sirva de exemplo para todos os outros vereadores, né, eu que já passei por lá, eu sei da importância de que isso se reveste, eu queria deixar, então, que isso ficasse como um exemplo, entendeu, não só para o nosso município, mas para todos os parlamentares que passam por aquela Câmara, por aquela Casa, pela importância que se representa este momento, né, este momento nobre na vida do parlamentar, na vida do meu amigo Iren Riques. Parabéns, meu amigo, parabéns, continue o seu trabalho em prol da comunidade, continue a sua luta, entendeu, lutando, buscando melhorias para o nosso município, buscando, correndo atrás da informação, correndo atrás da notícia, correndo atrás de tudo aquilo que o município está precisando, brigando, lutando no bom sentido, né, para poder conseguir os seus objetivos. Então, é tudo isso que, de coração, eu desejo para você, porque você é uma pessoa muito especial como ser humano e como político. Muito obrigado. O Biel é... É, realmente, eu fico lisonjeado aí com... Você é parceiro, você é muitos projetos também, né? É, e não, e o detalhe, Biel, é o seguinte, amizade muito fora da política, a política não atrapalhou a nossa amizade, é, diversos eventos a gente participava antes da política, depois, e continua, ou, então, isso é muito importante, acima de tudo, como ser humano. Então, Biel, muito obrigado, porque, vindo de você, eu sei, realmente, aí, da sinceridade, da pureza dessas palavras. Obrigado, viu, meu amigo? Não, e vou acrescentar mais um pouco, e talvez você não goste do que eu vá falar aqui, mas eu tenho que citar isso. No ano de 2012, eu fui o candidato a presidente da Câmara, né, e houve um movimento contra a minha candidatura, e você, entendeu, foi o alvo dessa... Você era um voto decisivo, você era um voto decisivo, houve um alvo, houve um complô, uma conspiração contra a minha candidatura, e você não abriu, não arredou mão dos seus princípios morais, dos seus princípios éticos, e manteve a sua postura independente, certo? E não é pelo voto que você me deu, não, é pela sua postura de um homem idôneo, de uma pessoa de seriedade, assim, sem qualquer contestação. Então, eu te agradeço por aquele momento, e ele hoje, como outros muitos momentos, avalizam esse sentimento, realmente, que eu tenho pela sua pessoa, como eu falei, como cidadão, como vereador, como amigo, certo? Porque você é uma pessoa, realmente, é um político decente, é um político, e São João, como centro, se orgulha de ter você como um parlamentar na Câmara Municipal de São João, como centro. Mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Ele lembrou, aquele momento foi difícil, porque quando o Biel pediu o voto, ele foi o primeiro que pediu, eu falei, eu voto em você. E daí, pra frente, realmente, foi aquela pressão, né, pra que não votasse, pra votar no outro candidato, e eu não arredei o pé de fato, porque eu já tinha dado a minha palavra e não voltava atrás. E também, pela qualidade, né, que você tinha pra ser o presidente, que foi um excelente presidente, e um excelente vereador, no meu entender, com certeza. Viu, Biel? Muito agradecido. Tá bom, e eu estendo esses cumprimentos, eu estendo essa minha mensagem aí, aos seus pais, né, em especial, a sua mãe, que é uma pessoa que deve estar aí maravilhada com o seu trabalho, com a sua performance, né, então, é aquele filho bem constituído, aquele filho que lutou, que saiu, que ralou, vamos colocar assim, que saiu, sabe, que saiu de uma situação de fragilidade, e chegou no ponto que você chegou, você tem um caminho muito grande pela frente, tenha certeza que o mundo e a sociedade, a verdade, sempre está sorrindo pra você, aplaudindo os seus passos, e é assim que você deve continuar. Parabéns, parabéns, mais uma vez, muito obrigado, Biel, muito obrigado mesmo, fiquei muito satisfeito com a sua participação, tá bom, meu amigo? Tá bom, meu amigo, fiquem com Deus aí. Amém. Abraço. Boa paz, Biel. Abraço, obrigado pela participação, pela audiência. Tá bom, amado, Mariel, um abraço pra todos aí. Faltando 19 minutos pro meio-dia, Vídeo Cidade Rede Minas, todo mundo confia, Vídeo Cidade Rede Minas, vende mais barato mesmo, realize seus sonhos, deixe sua casa muito mais bonita, tem ofertas todos os dias, e parcelamentos e preços incríveis. Parcelamentos são parcelas que cabem no seu bolso, cabem no seu orçamento, você não vai ficar enforcado como tiradentes, não, você vai ficar bem, você vai poder pagar, você vai pagar e não vai nem sentir. Tem coisa melhor do que realizar seu sonho? Pois é, hoje, a facilidade do crediário e a credibilidade também que as pessoas têm, isso facilita muito. E a Vídeo Cidade Rede Minas esteja de tapete vermelho pra você. É, você chega lá, você é muito bem atendido, todos os vendedores estão ali pra te atender, da melhor forma possível, uma aguinha também, um cafezinho, não é? Vídeo Cidade Rede Minas, todo mundo confia. Hoje, o programa Difusora Entrevista recebe o vereador Irã Henrique Esportado Filho, a Maria José do Bairro Santa Rita, dizendo, Irinho, você anota mil, e acrescentou não sei quantos zeros aqui. Obrigado. E atende a todos nós. Maria José do Bairro Santa Rita. O Sebastião Carlos, ele está questionando aqui, e queria a sua opinião como vereador, com relação aos professores, a questão de emendar, o feriado é amanhã, e hoje não tem aulas nos colégios, acho que nenhum, não funciona. Ele está questionando isso, dizendo que professores reclamam que ganham mal, mas emendam o feriado e tal. É uma questão da Secretaria de Educação também, e na Semana Santa, esse respeito já acontece há muitos anos, não é hoje, e nem vem desde ontem, vem de muito tempo. Mas ele quer, o Sebastião Carlos quer, a sua posição. Olha, eu acompanho muito o trabalho dos professores, e entendo uma coisa, quando o professor, por exemplo, professora, professora, dá aula, ele leciona, não é fácil, a gente sabe disso, de jeito nenhum, ele é mal pago, a verdade é essa, deveria ganhar muito melhor, e, mais um detalhe, ele não leciona só dentro da sala de aula, ele vai para casa, tem aquele tempo que ele fica corrigindo prova, preparando, corrigir prova, então, eu, sinceramente, eu não, eu acho que também, eles merecem um descanso também, não é só o trabalho na sala de aula que é cansativo, tem o trabalho extra também, que esse aí não está junto ali com o valor que eles recebem. É, e o importante disso tudo, é que, quando eles estão lecionando, ou seja, dando aula, eles vão, depois, estar recuperando esse tempo aí, e também, eles não têm culpa, porque está no calendário, os feriados, e se eu vou descansar, você vai, porque eles não podem, então, eu não julgo, não condeno, essa situação não, o amado. E, sem contar também, o problema sério que os professores enfrentam hoje em dia, né, com certeza, das crianças, os jovens, crianças e jovens que vão para a escola, a fim de bagunçar, de aprontar, toda hora, no celular, tem que chamar a atenção, bagunça, falação, então, quer dizer, o professor fica estressado, na minha opinião, como radialista, e como respeitador dessa profissão, sem ela, não existiria nenhuma outra, eu digo que o professor precisa descansar, pelo menos a cabeça também, né? Corrige-me se estiver errado, eu não sou conhecido, vocês dois são praticantes, no caso da religião católica, hoje é quinta-feira, a semana toda é semana santa, mas hoje a quinta já tem, já me fala, uma comemoração mais especial, já a partir do meio-dia, o pessoal já tem gente já no trabalho, não tem? Tem, tem, tem um todo, então, acho que isso também deve ter tido, de hoje, não ter aula nos colégios, eu acho que pode ter algo assim também, não sei. E sabe o que acontece aí? E aí eu falo, que a gente também já foi aluno, já foi lá, criança, se vamos, se tivesse aula hoje, um dia como, um dia santo, hoje, amanhã, enfim, você pode ter a certeza que, não iria ser produtiva a aula, não por parte dos professores, mas o aluno acaba não, não concentrando tanto, então, de fato, contribui para que não, não fosse produtivo, então, eles descansam e voltam com mais energia, com mais vontade, e aí sim, as aulas serão produtivas. É isso aí, programa Difusora Entrevista, tem participação por telefone, faltando 14 minutos para o meio dia, alô, bom dia. Bom dia, aqui quem fala, o Irin já até sabe, é a Gracinha Fajardo Bartolomeu. Fajardo Bartolomeu, o Irin, você me convidou para participar desse programa com você, e é uma honra para mim. Um beijão na sua mamãe. Obrigado. Ela partiu de todo momento aí, né, irmã? Estou doida para conhecer sua mamãe. Estou doida. Fiquei emocionadíssima com a produção, falou de você, até chorei. Mas é assim mesmo, Irin, a casa começa por baixo. É ou não é? Sim, sim, Gracinha, muito agradecido. Muito agradecido. Eu quero falar com um bom dia amado. Bom dia. Bom dia, Isaías do Siné. Bom dia, Israel Maltique, que agora você escreveu seu nome que eu li aqui no jornal. Feliz parto para você. Obrigado. E eu gostaria que você prestasse para mim, prestação de contas de carnaval. A exposição é do mundo do lado? A exposição, 600 mil reais. Gostaria também de saber, pessoas sem experiência, que vão ser contratadas agora, logo depois desse seriadato. Eu sei que eu faço pesquisa. E eu gostaria, aproveitar esse evento, e pedir ao meritíssimo, que eu tenho muita simpatia, excelência, promotor, Elvis Simões, legal, para ele providenciar aqui para São João, como sendo, mais rápido possível, contando com você também, Mírio, e contando com todo o povo do São Flamengo, concurso público, que as pessoas estão precisando de trabalhar com concurso público, não é, não, porque tem muitas pessoas precisando de trabalhar, e a nossa gestão, ela está assim, ela põe uma pessoa, para ser, saúde, para trabalhar na saúde. Olha, faltando agora 12 minutos, por meio dia, é o nosso programa Difusora de Entrevista, o Eirinho Francisco, do bairro Cidade Nova, ele está colocando, essa situação aqui, o Eirinho, o Eirinho estava meio apagado, entre o final do primeiro mandato, e o primeiro ano do segundo mandato, e agora está se destacando, é bom ver, que mesmo no ano, é, é bom ver que no, ano após cinco anos na Câmara, ele ainda tem energia para agir, aí, o Francisco, do bairro Cidade Nova, me pedindo para você, falar a respeito disso, ele está, mencionando que você estava apagado, mas você agora está, mais atuante, inclusive, recebeu a medalha, do Alferes Tiradentes, não é qualquer, qualquer político, que recebe essa medalha, Neide. Ô, Amado, então, primeiro, Gracinha, agradecer a Gracinha aí, ela falou, deu alguma coisa, caiu o telefone da sala, caiu, ela falou com relação, a prestação de contas, é, a prestação de contas, do Carnaval, deve ser feita, pelo executivo, pelo prefeito municipal, com a sua equipe, inclusive, eu fui o vereador que fiz esse pedido, mais à frente eu iria falar, mas eu posso antecipar, já que ela tocou no assunto, eu fiz um requerimento, solicitando a prestação de contas, do Carnaval, é, no meu entender, nem precisaria, o executivo deveria, realmente, prestar contas, mas, é, como não foi assim, nos últimos anos, nem com o Célio, nem com a Edmeia, também, então, nós fizemos requerimento, solicitando a prestação de contas, quando eu, quando eu tiver em mãos, a prestação de contas, que eu ainda não tenho, eu, aí sim, eu posso discutir, sobre o assunto, o que mais que ela falou, estou tentando aqui lembrar, para o concurso público, também, é o executivo, não tem como, é, o que a gente pode fazer, é cobrar isso, né, do executivo, para fazer, para realizar o concurso, eu não tenho poder para isso, certo, vamos agora ao Francisco, pelo mural, é, eu passei um momento, rapaz, difícil, aí, a política é uma coisa, muito ingrata, às vezes, em alguns momentos, né, colegas, às vezes, às vezes, a pessoa, para chegar lá, no cargo de vereador, são nove cadeiras, são mais de duzentos, pleiteando a cadeira, então, às vezes, acaba, é, prejudicando o colega, às vezes, sem querer, sem intenção, mas vai prejudicando, fala mal do companheiro, é, no intuito de conseguir chegar lá, seria resumindo, pisaria aqui, para subir o degrau, né, que não é a maneira correta, né, você tem que chegar, é, com trabalho, com honestidade, não criticar, isso acontece muito, a pessoa, na época de campanha, fala mal de você, ah, ele é ruim, eu que sou bom, e aí, vai te denegrindo, a sua imagem, e tal, infelizmente, infelizmente, muitas pessoas, acabam, tendo aquela impressão, realmente, infelizmente, né, quem conhece o seu trabalho, não, mas quem não conhece, vai tendo aquela impressão, então, realmente, eu passei um momento, bastante atordoado, mas, eu tenho muita fé, em Deus, isso me ajuda muito, e aí, é, a gente sacode, né, e aquele ditado, né, ditado não, é uma passagem, que, inclusive, bíblica, que todos caíram, e você mantém de pé, aqueles que tentam te prejudicar, eles vão cair, e você se mantém de pé, foi o que aconteceu, então, eu passei um momento difícil, mas, graças a Deus, e a população, eu consegui, estar, continuar como vereador, e eu quero estar, a cada dia, atuando de, de maneira firme, e decidida, em prol da população, muito obrigado, pelas palavras aí, do Francisco, lá da, bairro Cidade Nova, Cidade Nova, o José Lúcio de Souza, perguntando para você, como que você lida, com falsos amigos, invejosos, já que você tem luz própria, é mais ou menos, o que eu, comentei agora, né, o José Lúcio, muito agradecido aí, e perguntando também, se você pretende, candidatar, nas próximas eleições, ah, bom, esse aí, você estava meio aborrecido, é, sim, sim, é a gente, quem, você sendo do bem, você de fato, você, hoje mesmo, eu conversei com a professora Marcelina, sobre esse assunto, que é uma grande amiga nossa também, então, coisas que às vezes magoam, a pessoa, ela mistura, tem gente, né, isso é uma minoria, que mistura muito, não é, amado? A gente observa pessoas, por exemplo, ex-candidatos, pessoas que foram candidatos, às vezes, vai no intuito de te prejudicar, e fala que se tivesse lá, que faria, que você não está fazendo, então, isso às vezes aborrece muito, porque não é assim, você vai agindo, dentro do que você pode, ninguém faz milagre, quem faz milagre é Deus, eu não faço milagre, eu vou agir, no que eu posso fazer, eu faço, eu atendo, agora, milagre, quem faz é Deus, e mágica, quem faz mágica é mágico, então, pessoas às vezes ficam falando, que faz, que se tivesse, que faria, não é bem assim, então, a gente tem que ser realista, ter os pés no chão. Nas reuniões, que vocês tem aí, normalmente, as terças-feiras, normalmente, o vereador tem três indicações, a ser feita, como fossem três pedidos, igual, para ser indicado, ele pode fazer três indicações, indicações, para o Poder Executivo, hoje em dia, tanto, não só para você, como no geral, dos nove vereadores, o Poder Executivo, vem dando resposta, referente, às indicações, que vocês, você tem feito? Até eu entrei com um projeto de emenda, lei orgânica, solicitando do Executivo, e aí não é o Célio, é quem estiver lá, hoje é o Célio, amanhã pode ser outro, então, aquele que estiver lá, para responder, as indicações dos vereadores, os pedidos, é se vai fazer, quando, se não vai, por que, eu fiz esse pedido. Infelizmente, ele, não nos respondeu, eu venho cobrando, e eu estou tomando até uma outra linha, agora, além de fazer os pedidos na Câmara Municipal, eu estou indo, pessoalmente, até a Secretaria, direcionada, aquele assunto, e pedindo, pessoalmente, é claro que eu registro lá, amado Israel e ouvinte, mas, eu vou pessoalmente, e eu, eu tenho conseguido alguns resultados, positivos, de funcionários, competentes, que eu ainda vou falar aqui, então, eu tenho conseguido alguns resultados, aí, atender os pedidos da população. Agora, com relação, as respostas, das indicações, vem, às vezes, se você faz, por exemplo, 100, às vezes, umas 20, talvez, menos, são respondidas. faltando 5 minutos, para o meio-dia, olha, Israel Maltique, experimente o fantástico, sabonete pelicano, sabonete pelicano, é um produto, que combate as manchas, assaduras, ferimentos, rugas, espinhas, e coceiras, em geral, e também é excelente, para limpeza de pele, e seborreia, use a partir de hoje, o famoso sabonete pelicano, e comprove seus resultados, você encontra o sabonete pelicano, em São João do Informoceno, somente na drogaria magistral, aqui, no edifício número 1. Estamos de volta, com o programa Difusora Entrevista, meio-dia e 9 minutos, hoje, recebendo o vereador, Iro Henrique Esfurtado, filho do PP, Partido Progressista. Tem aqui a mensagem enviada, pelo Regis Amadeu. Bom dia, amado Roberto, bom dia a todos. Bom, o Irio, para mim, é com o irmão, pois, conheço ele, a família dele, há muito tempo, sempre foi uma pessoa, batalhadora, humilde, e simples, ainda me lembro, do amigo Irio, saindo lá da roça, com sua bicicleta, enfrentando chuva, sol, barro, ou poeira, para vir trabalhar. Pois é, meu amigo, seus esforços, valeram a pena, se eu fosse falar de você aqui, daria um texto muito grande, vou resumir, em poucas palavras, continuem sempre, essa pessoa do bem, que você sempre foi, abraços, fique com Deus, boa tarde a todos. Regis Amadeu, mandando essa mensagem para você. Muito obrigado ao Regis Amadeu, que é, ele é uma pessoa que está sempre ligada em tudo, ele participa muito nas redes sociais, aqui mesmo, né, Amado, com você, enfim, dos meios de comunicação, então, é uma pessoa que está por dentro aí, dos acontecimentos do dia a dia. Regis, muito obrigado, eu fico muito agradecido aí, com as palavras aí. Com relação aos projetos, o que você tem apresentado, o que você tem em mente, o que você tem arquitetado aí, para levar, para apreciação lá dos seus colegas? Eu cheguei, Amado Roberto, esse mandato agora, com alguns projetos, e eu estou dando prioridade àqueles que eu considero, realmente assim, de maior relevância, porque eu fiquei observando, e até foi dito isso no seminário que eu participei, que a maioria das cidades, hoje, tem muitos projetos, porque às vezes, o que acontece? Isso foi dito lá no seminário, e é verdade. O vereador, ele, naquele intuito de apresentar um projeto, porque senão, ele passa ali o mandato, não apresenta projeto, aí alguém vai dizer, mas você ficou lá, não apresentou nenhum projeto? Então ele sai apresentando vários projetos, aí o que acontece com isso? A cidade, fica cheia de projetos, de leis, e que não funcionam. Isso causa até um transtorno, às vezes, aos empresários, ao comércio, enfim. Então, eu estou tendo esse cuidado de apresentar um projeto, sim, mas um projeto que venha, primeiro, a funcionar, e que seja realmente, de grande importância. Não, pelo fato de apresentar, por apresentar, eu chegar aqui e falar, eu tenho um monte de projetos. ou seja, muita quantidade, mais qualidade mesmo. Exato. Então, um que eu apresentei aqui, estou, assim, entusiasmado, e numa esperança muito grande, de que o nosso prefeito possa realizar, porque vai depender dele, foi a criação, de um centro, de atendimento à saúde do homem. Eu quero insistir nesse projeto, que eu apresentei, e foi aprovado pelos meus colegas lá, para criarmos aqui no município, um centro, de atendimento à saúde do homem. Por quê? Nós já temos aqui, o centro de atendimento à saúde da mulher. Que é o CESM. Correto. Que é muito bom, por sinal. Então, é um centro de atendimento à saúde do homem, eu imagino, que isso vai ser muito bom, porque, vai agilizar mais, casos, às vezes, mais grave, será atendido mais rapidamente, e ainda, amado Roberto, tem aquela questão, de, dependendo do caso, da doença, do que for a situação, é um atendimento mais direto, porque, às vezes, o homem tem um pouco de receio, de falar a situação dele, às vezes, para uma médica, enfim. Então, um centro, assim, direcionado à saúde do homem. E aí, entram essas questões aí, do câncer de próstata, ejaculação precoce, vasectomia, são várias disfunções, erétil, tem muita situação dessa aí, que o homem, ele fica meio com receio de, de colocar, de expor. Então, esse centro de atendimento à saúde do homem, seria, para essa situação, eu acho que ajudaria muito, amado Roberto. Então, esse projeto, nós apresentamos, foi aprovado, está hoje, em mãos, do prefeito, ele nos disse, que precisa ainda, de uma verba, mas eu tenho certeza, que vai conseguir, porque é, para a saúde, e para a saúde, meu amigo, a gente, não pode dar, trégua, né, você tem que, saúde, quanto mais, você investir na saúde, é melhor, porque quando você investe na saúde, você economiza, com outros, outros gastos aí, não é, então, esse projeto, eu quero insistir nele. A questão da prevenção, né? Com certeza. E tem um outro projeto, que eu ainda apresentei esse ano, até, é direcionado, a pessoa portadora, de necessidade, portadora de deficiência, que é, um treinamento, com o, funcionalismo municipal, é, ter, um treinamento, específico, para que essas pessoas, possam lidar melhor, com os portadores de deficiência, porque a gente observa, que em alguns momentos, é, por mais carinho, por mais atenção que eles tenham, às vezes, falta um, é, um preparo, de como você lidar melhor, com as pessoas, que são portadoras de necessidade, é, no atendimento ao público, então, esse projeto seria, treinamento, um treinamento, por conta da prefeitura, do pessoal, que atende, principalmente nos postos, policlínica, é, ter um atendimento, mais, direcionado, mais preparado, com as pessoas, portadoras de deficiência. meio-dia e 15 minutos, a drogaria e farmácia, de manipulação, Oswaldo Cruz, traz para você, uma variedade de produtos, tais como, o Goji Berry, que contém aminoácidos, essenciais, como a isoleucina, e o triptofano, e microminerais, como o cálcio, o ferro, o zinco, e o selênio, que auxiliam, o sistema imunológico, e ajudam a equilibrar, os níveis hormonais, o funcionamento do organismo, é então otimizado, e o metabolismo, é acelerado, e a perda de peso, será consequência, possui ainda, mais alguns benefícios, como redução do colesterol, alívio da ansiedade, combate a insônia, diminuição do estresse, melhora do humor, na drogaria e farmácia, de manipulação, Oswaldo Cruz, você também encontra, o novo Shake Diet Whey, produto desenvolvido, para redução de peso, pela substituição parcial, das refeições, podem ser substituídas, até duas refeições, por dia, rendimento, 14 porções, fonte de fibras, vitaminas e minerais, a drogaria e farmácia, de manipulação, Oswaldo Cruz, fica na rua, Dr. Pérecles Vieira, de Mendonça, número 120, o disco entrega, é 3261-3383, 3261-3383, lembrando, que essa informação, não tem a intenção, de substituir, cuidados médicos, diagnósticos, ou prescrições, drogaria e farmácia, de manipulação, Oswaldo Cruz, meio-dia e 16 minutos, é o nosso programa, Difusora Entrevista, hoje recebendo, o vereador, Iro Henriquez, furtado filho, Israel Maltique, olha só, até um ouvinte ligou, no que se identificar, mas questionando, para o Irio, o que precisa ser feito, ou, se já foi tentado, já, em várias cidades, no entorno aqui de São João, na zona da mata, o estudante, paga metade da passagem, e por que, que em São João, não é feito isso? É fácil de responder, nós já tentamos, aliás, eu já tentei, tem outro vereador, que já tentou, não me recordo qual aqui, o que que acontece, com essa meia passagem, inclusive, eu trouxe um exemplo, de juiz de fora, o que que acontece, a empresa, ela informou, para nós, que quem pagaria, essa parte, essa outra metade, seria, a prefeitura, a prefeitura municipal, tá, você, o projeto seria, da seguinte forma, você, paga metade, no caso, a empresa, a empresa, ela não, não sai no prejuízo, a prefeitura, paga, pagaria, se o projeto, fosse, colocado em prática, a prefeitura, pagaria, a outra metade, bom, quando nós, apresentamos o projeto, eu, quando apresentei, eu, obtive essa resposta, que a prefeitura, informando, que não tinha, recurso, para isso, no momento, então, no momento, a prefeitura, negou, houve, apresentação, por parte, de outro vereador, que também, está até tentando, e a gente apoia, claro, 100%, agora, vai esbarrar, nesse obstáculo, aí, que é, o executivo, porque depende, do prefeito, se o prefeito, dá ok, tranquilo, é colocado em prática, eu acho, legal, viável, acontece em outros municípios, mas depende, da prefeitura, porque vai, mexer no recurso, a prefeitura paga, a empresa, não sai no prejuízo, a prefeitura, paga essa outra parte, que seria metade da passagem, então, vai depender, exclusivamente, do prefeito. Outro questionamento, também, relacionado, ao valor, dessa passagem, é justamente, o fato do trajeto, muitas vezes, ser curto, e, não é proporcional, como, por exemplo, as pessoas citam, as pessoas que reclamam, essa questão, é justamente, o fato de que, juiz de folga, você anda muito, de um ponto até o outro, do ônibus, você viaja, você fica muito tempo, dentro do ônibus, e aqui, esse espaço, já é curto, e, proporcionalmente falando, o São Joanense, está pagando muito caro, por essa passagem, com certeza, chegou até você também, é, e sim, cheguei até a trazer, ao vivo, uma reportagem, tem que utilizar ônibus, não só uma vez por dia, mas duas ou três vezes, então, e o transporte coletivo, ele, acaba, hoje, expulsando, as pessoas dele, porque, primeiro, hoje, quem tem, vai juntando aí, um dinheirinho, tem uma condição, vai comprar uma moto, compra um carro, vai saindo, do transporte, coletivo, que era para, no meu entender, que era para ser muito, muito melhor, e com a condição melhor, ou seja, é, por exemplo, aqui aumentou, né, a passagem, aumentou 10 centavos, né, algumas pessoas comentaram comigo, e, eu cheguei a trazer, esse assunto à tona, mas, eu, não obtive, muito apoio, então, acho que, seria muito importante, mas, uma manifestação maior, por parte, da população, eu cheguei a, andar em alguns, algumas linhas aí, alguns bairros, né, para ver, como que está, o transporte coletivo, aqui em São João e Pão Muceno, a gente observa, de fato, que, existem, a gente observa, que existem, claro, tem, tem momentos, tem motorista, tem o trocador, atende muito bem, mas, a gente observa, também, que, em alguns momentos, tem motorista, que acaba, não tratando muito bem, o usuário, tem aquela questão, ali, daquela parte da frente, né, que tumultua ali, muita gente ali, os aposentados, que tem o direito, né, e aí, o ônibus vai enchendo, de gente vai enchendo, aquela parte da frente, vai lotada, com pessoas em pé, que não é correto, né, se o ônibus, dá uma freada, pode acontecer um acidente, então, precisa melhorar muito isso aí, ô amado Roberto, mas é um assunto, que, ele, ele está ligado, assim, praticamente direto, ao executivo, porque, existe uma concessão, hoje, o ônibus circula aqui, é uma concessão que tem, é uma concessão pública, com a prefeitura municipal, então, a empresa tem que prestar contas, por exemplo, qual foi o dia que o, no caso, aqui, o Márcio veio aqui, prestou contas, não tem, então, acho que tem que prestar contas aí, para a população, o Márcio, que é o proprietário da empresa, né, e falar, por que, que estaria aumentando, baseado em que, eu acho que seria, legal isso, porque é uma concessão pública, e tem que ter, transparência, e a gente está cobrando isso, eu liguei para a empresa, liguei para o Márcio, solicitando, uma audiência pública, para que ele possa, é, informar, o porquê desse aumento, nos mostrar uma planilha, tá, com os gastos, né, de manutenção, correto, os gastos que a empresa tem, exato, então, é, questão do transporte, é mobilidade urbana isso, né, então, as pessoas querem um transporte melhor, e com um preço mais viável, que você, por exemplo, aqui nos distritos, né, o ônibus sai daqui, para ir no distrito, tem um valor aí, que, é o que você colocou, lá em Juiz de Fora, você paga um valor, anda muito mais, tinha que ter essas explicações, o porquê desse valor, porquê que a empresa chegou a esse valor, mas aí, tem que ser o, no caso aí, o, o chefe, né, o diretor da empresa, para falar sobre isso, nós vamos convocar uma audiência pública, para que ele possa, trazer essas informações aí, para a população. Meio dia e vinte e nove minutos, vai seguindo o programa Difusora Entrevista, hoje, recebendo o vereador, Iren Ricks Furtado, filho do PP, e tem participação por telefone, um ouvinte que não quer se identificar, mas ela já conversou com o Iren Ricks, no celular dele, então ele já sabe de quem se trata, alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde, pode ficar à vontade. Eu quero falar, a respeito do horário de um ano, de quatro horas, cinco horas, meu menino estuda no PS, ele está com três anos, aí o olho vem lotado, não tem lugar das crianças, três, quatro anos sem entrar, está um perigo, o que dá que o ônibus para, o menino cai, porque às vezes algum menino vem com o irmãozinho que é menor, está um perigo, eu estou achando um absurdo, porque vem muito lotado, e as crianças vêm caindo no ônibus. É isso que eu queria falar. Ok, muito obrigado pela participação, o Iren Ricks vai fazer o comentário aqui, um grande abraço, obrigado pela audiência também, boa tarde. Pois não, Iren? É isso aí, o transporte é o assunto do transporte, transporte público, não é, Amado? Então, a gente como vereador, a gente é o porta-voz da população, não é? Então, eu preciso aqui do apoio dos colegas vereadores, eu sozinho não posso comprar essa briga, porque senão não dá em nada, a gente precisa do apoio lá dos colegas, fazer uma audiência pública, chamar aí a população, dar uma pressionada aí no diretor da empresa, porque é uma concessão pública, que é importante lembrar isso, é concessão pública, tá? Existe um convênio com a prefeitura, então, esses assuntos poderão ser abordados, e tentar encontrar uma solução aí, e uma melhora, e a questão da passagem, que a gente não pode deixar de falar, até já recebi uma mensagem aqui, sobre o assunto, então, esse apoio é importante, porque, é a população unida, para a gente fazer essas cobranças aí, nós vamos juntos cobrar, no caso, do executivo e da empresa, porque há uma concessão com a prefeitura municipal, não me lembro quando que vem esse, mas existe uma concessão, então, diante a essa situação, a prefeitura pode, quando for renovar essa concessão, já fazer essa cobrança, fazer essas colocações aí, quando é que vai aumentar, por que, tem que se prestar contas, essas questões aí, que a senhora falou, e tem outras, dos idosos também, e colocando a vida, às vezes, de pessoas em risco, aí, o Amado, a hora que acontecer um acidente, aí não adianta, então, é melhor prevenir, tá? Ô, Ilio, tem uma pergunta aqui, do José Lúcio, perguntando se a maioria dos seus projetos, que foram encaminhados, foram aprovados, você até já falou isso, isso no início, sobre resposta, das indicações que você faz, mas, eu teria uma outra pergunta, está escrito anônimo, é se, é difícil, nos dois mandatos, que você vem, cumprindo, você, nos dois mandatos, você é oposição, se isso complica o seu lado? Não, porque, eu sou oposição, ao que está errado, eu não sou, assim, oposição de, da pessoa, do prefeito, não, a minha oposição, é do erro, então, aquilo que estiver errado, logicamente, eu sou oposição, e vou cobrar, então, não complica, não dá para administrar legal, eu cobro os erros, os acertos, joia, parabéns, estamos juntos, agora, no erro, não dá para aceitar, a gente tem que cobrar, então, está tranquilo, não tem problema nenhum, correto? Você apresentou o projeto, a respeito de doação de sangue, os doadores seriam um benefício, como é que seria isso, como esses doadores de sangue seriam beneficiados, e o projeto parece que não foi aprovado? É, isso foi uma pena, esse projeto não ter sido aprovado, seria, primeiro, um reconhecimento, desse, ato nobre, de doação de sangue, que eu acho que a pessoa que sai da sua casa, que vai até lá, ela, vai fazer a doação, é um gesto muito nobre, de salvar vidas, então, primeiro, um reconhecimento a essas pessoas, e segundo, para tentar angariar mais, atrair mais doadores, porque hoje, os bancos de sangue, pelo Brasil afora, estão com o estoque baixíssimo, então, incentivar as pessoas, a ideia seria, de quando tiver concurso público, que demora para ter o concurso, quando tiver um concurso, a pessoa que é doadora de sangue, ela ficaria isenta, da taxa de inscrição, daquele concurso, só uma coisa simples, mas que, o intuito é, o incentivo, primeiro, valorizar, aqueles que já praticam, a doação, e segundo, incentivar, novos doadores, seria isso, mas, infelizmente, o executivo, reprovou, na verdade, vetou, né, o projeto foi aprovado, foi vetado, e foi derrubado, infelizmente, lá pela Câmara Municipal, interessante, que, teve um outro projeto, já que você tocou, aí no assunto, eu nem ia mexer nesse projeto, que eu já falei sobre ele, mas, teve um outro caso recente, onde um projeto de lei, foi apresentado na Câmara, pedindo, a isenção, acompanha o meu raciocínio, é o mesmo sentido do meu projeto, pedindo a isenção, da, do IPTU, dos impostos, né, das pessoas, acima, de 60, 60 anos, seriam os idosos, ok? E o detalhe é o seguinte, esse projeto foi aprovado, ah, só lembrando, que seria muito maior, né, porque aí, imagina, quantas pessoas que, é, não iriam pagar o, os impostos, né, e até pessoas me falaram na rua, poxa, mas, se os idosos merecem, nós, não merece? Falaram muito sobre isso, bom, o projeto foi aprovado, e, detalhe, ele foi para o executivo, o executivo vetou, vetou, e ele, e chegou na Câmara, o detalhe é que a Câmara derrubou o veto, ou seja, passou a, é, até o presente momento, está válido, até que, vamos ver qual é a decisão que o prefeito toma, então, assim, naquele momento, foi dito lá que o meu projeto era inconstitucional e tal, e esse projeto, não foi dito nada disso, então, tem umas coisas que acontecem que, é, a gente lamenta, né, eu até falei que eu vou voltar com o projeto, porque o meu é muito simples, perto desse que foi aprovado, no mesmo sentido, a gente não pode esquecer e deixar destacar essas coisas aí, tá certo, amado? Então, projeto importante, e pode ter certeza, a gente só vai apresentar ali aquilo que for bom para a comunidade, se for ruim, é lógico que não, jamais, então, a gente pensa em voltar com esse projeto, que é importante, eu considero importante aqui, para o município de São João de Pomoceno. Mais participação por telefone, meio-dia e 36 minutos, alô, caiu a ligação, pode tentar o contato de novo. Amado, queria aproveitar aqui, enquanto a pessoa vai ligar, vai participar, a gente está participando, assim, muito de reuniões, buscando, é, mais segurança para o nosso município, hoje, um assunto que nos preocupa muito, nós tivemos agora, recente, inclusive o Isaías, né, junto com o Isaías, lá em Juiz de Fora, é, e quando a gente vai, a gente vai representando São João de Pomoceno, haja visto naquela reunião, as únicas pessoas de São João de Pomoceno, que estavam lá, era eu como vereador, e o Isaías, né, como preocupado aqui também, com a nossa situação. E lá estava, é, delegados, é, representantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Militar, então, são várias autoridades, onde nós, inclusive o, o secretário de defesa do Estado, de Minas Gerais, e nós pudemos ali, pessoalmente, fazer uma cobrança, para São João de Pomoceno. E eu digo para você, ele nem lembra que existe São João de Pomoceno, porque quando eu cheguei perto dele, e falei, é, seu secretário, queria cobrar do senhor, mais segurança, para São João de Pomoceno, ele falou, onde que é? São João del Rei? Não, São João de Pomoceno. E ele, onde fica isso? Fica em, próximo aqui de Juiz de Fora. Então, veja bem, amado Roberto, se não tiver, uma cobrança, se não tiver alguém lá, representando o município. Ah, meu amigo, aí fica muito difícil. Então, é importante essa... Isso que você acabou de mencionar, realmente, é preocupante. Muito, muito. Porque, se ele, se o secretário de segurança pública do Estado de Minas Gerais, ele não conhece São João, nunca ouviu falar em São João, Pomoceno, é sinal de que nossas autoridades aqui, quem está no poder, não está questionando, não está buscando resolver o problema de segurança no município. Porque se tivesse alguém lá tentando, indo lá de quando em quando, pelo menos, o nome, assim que falasse em São João, não, eu estou providenciando. E você saberia do que se tratava. É sinal de que ninguém está mexendo um dedo para resolver essa situação. E estamos aí com assaltos, praticamente, à luz do dia no nosso município. Realmente, é um caso que nos deixa muito preocupados. Eu queria tocar esse assunto, porque eu posso provar, porque eu tenho gravado a fala, inclusive o Isaías na hora achou até, até achou engraçado que eu entrevistei, ele achando que eu era de São João Del Rey, porque São João Del Rey é famoso, né? Muito. Então eu falei, não, peraí meu amigo, fiz questão de frisar, São João Nepomuceno. Então, para ele saber, o secretário saber, e o governador saber, que ali, naquela reunião, tinha um representante de São João Nepomuceno, e cobrando, cobrando segurança, para São João Nepomuceno. Então é o que você acabou de falar, se vai eu cobrar, se vai o prefeito, se vai o outro, se vai o outro, ele vai, logicamente, opa, peraí, São João Nepomuceno está precisando. Então eu assustei, quando ele realmente não demonstrou nenhum conhecimento, de São João Nepomuceno. Porque não tem ninguém buscando solucionar o problema da violência em São João, deixa tudo correr, daqui a pouco a bandidagem está tomando conta da cidade. Será que é difícil cobrar isso? Não, não é difícil não. Mas pela insistência, você acaba conseguindo. Então, e não está acontecendo essa cobrança, e muito menos insistência alguma. Isso nos deixa muito aborrecidos. Inclusive, eu queria... Daqui a pouco você tem que pagar pedágio para andar na cidade. Bom, eu fico feliz... Porque em alguns locais, em algumas localidades, já tem que pedir licença para passar. Eu fico feliz, tomando conta. Eu fico feliz, pelo menos, que o Irio foi lá. Não, então... E ainda parou o homem para falar de São João, né? Então, pelo menos, alguém ainda foi lá, o Irio foi lá, mas só uma andorinha vai ser reverosa. É que eu falei, então, acho que é importante a gente citar esses encontros, às vezes, a pessoa... Quando você vai, você está representando o município, não é? Assim como o Isaías estava lá e também conversou, meio que rápido, que o homem estava com uma pressa danada, mas ele sabia que tem gente ali cobrando. Juntamente, também não podemos deixar de citar o Isauro Calais, o Isauro que nos conduziu até lá. Então, é muito importante, foi muito importante a interferência ali do Isauro, que é o vereador lá em Juiz de Fora. Então, isso é muito importante. Ele pede para o Juiz de Fora, e nós pedimos para São João de Pomoceno. Inclusive, nos apresentou o secretário. Então, isso é muito... Olha, esse aqui é vereador de São João de Pomoceno e quer pedir o senhor ajuda lá. Então, isso é importante, tá, o amado? E lembrar o seguinte, que a gente vem cobrando aqui do executivo, no caso do prefeito, projetos, porque também nos foi informado, inclusive de Brasília, que tem dinheiro, mas tem que ter projeto. Então, se não tem projeto, não tem dinheiro. Então, aquela cidade que enviar projetos tem dinheiro, tem dinheiro lá para enviar, mas tem que ter projeto. Se não tiver projeto, não tem dinheiro. Quem faz o projeto? Prefeita, prefeito, prefeitura, prefeitura, juntamente com a sua secretaria. é obra, faz um projeto, manda, me parece que até o Eric esteve aqui, falou sobre algum projeto, então isso é importante, se tiver, eu parabenizo ele, porque se não tiver projeto, não tem dinheiro. Enviou o projeto, tem dinheiro lá para mandar para os municípios. Então, é muito importante a prefeitura sempre elaborar um projeto legal, com a equipe profissional, enviar, e o projeto vem. Agora, desculpa, o dinheiro vem, mas tem que ter o projeto. O Hírio, o nosso ouvinte Fernanda, mandou essa mensagem no mural. Hírio, você pretende continuar na política, pois temos que ter boas pessoas nos representando, você é demais. Fernanda, ouvinte aqui. Eu agradeço a Fernanda. Essa resposta aí, Amado, eu gostaria de deixar mais para frente, porque, assim, eu penso hoje em concluir o meu... De acordo com os acontecimentos. É, exato. Eu penso hoje em, primeiro, concluir o meu mandato da melhor forma, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Primeiro, eu penso assim. E depois, primeiro, se Deus, nas minhas orações, eu converso com Deus, para que Ele me mostre o caminho. Se de fato for o caminho continuar, por que não? Agora, se entender que não, aí a gente vai cuidar de outros, projetos, né? Então, seria essa a minha colocação, e eu agradeço aí a participação. Faltando dez para uma, programa Difusora de Entrevista, Iren Riques, vereador com a gente aqui hoje, e ouvinte lá do bairro Bela Vista, perguntando se há alguma informação sobre as casas e as dívidas lá do Bela Vista aí. Esse projeto, Amado, foi aprovado na Câmara Municipal, e nós chegamos até a trazer algumas reportagens, mas eu vou responder para ela o seguinte, o que ficou realmente decidido? Ficou decidido o parcelamento em 36 vezes as dívidas. A princípio, vamos recapitular, o prefeito municipal enviou o projeto, ele queria que o parcelamento fosse em 12 vezes. Nós entendemos que não era viável pelos valores, se a pessoa tem dificuldade para efetuar um pagamento de R$ 100, por exemplo, como que ela vai pagar R$ 500, correto? Então nós entendemos que as pessoas querem sim acertar, mas de uma forma viável. Então, entendemos que em 36, que era o máximo que podia, 36 vezes, e aprovou-se dessa forma. Cada um tem um valor diferente, seria parcelado em 36 vezes. E esse é o que ficou valendo. Houve uma tentativa depois de mexer nesse projeto, mas os vereadores não aceitaram, foi reprovado. E o que hoje ficou valendo, de fato, é a renegociação em 36 vezes, cada um no seu valor, seja ele qual for, 36 vezes. Eu tenho um ouvinte questionando também aqui, com relação aos preços da corrida de táxi em São João. Preços das corridas. É um assunto também, não sei, teria que se discutir. agora eu não posso aqui dar opinião sobre isso. Deixa que um ex-taxista fale então. Fala, Israel Maltic. Se eu não me engano, não estou certo, mas o preço é tabelado. É tabelado. O sindicato. Isso. E também existe questionamento sobre ter colocado até mesmo em São João o taxímetro, igual em Juiz de Fora se usa. Eu sou da opinião seguinte, às vezes o pessoal questiona, uma corrida da rodoviária até o pronto-socorro é o mesmo preço da corrida aqui do Calçadão até no Bela Vista. Mas se você pensar bem, só no taxímetro. Já sai com... Já sai já, por exemplo, em Juiz de Fora atualmente. Sai com 5. Agora são 4,15. 4,15 reais. Vai agora em maio, eles vão passar para, se salve engano, se me comentar isso, para 4,98. Você entra no carro, já está nesse valor. Já está nesse valor. Ou seja, ele começa a andar, vai contando. Até aconteceu... Pois não, deixa ele falar que eu vou te... É, só completar. O detalhezinho, por exemplo, normalmente quando faz isso, isso acontece, a pessoa, às vezes vai pagar uma corrida, aqui tem, eu vejo o taxímetro fazendo, às vezes acordo, uma corrida e meia, quando vai na casa e vai voltar para o centro, aí o taxímetro vai lá e cobra só a metade, no taxímetro não seria isso. O tempo que você vai dentro da casa buscar alguma coisa, o taxímetro está rolando. O carro parado, ele conta por tempo, o carro andando, conta por quilometragemagem. Então, eu acho que em São João ainda não é o nível para o taxímetro. Mas, referente a preço das corridas, muita coisa que não estou criticando nem elogiando, mas o pessoal tem que rever, às vezes, eu estou falando isso por, como diz até o Sander que estava de manhã, eu gostei de ver, por compropriedade, né? Tem que, o pessoal tem que lembrar, o Iro vai saber que também o Iro tem o carro, a gasolina hoje aqui em São João, se não salve o engano, está com 3,17 o litro. E, estando o carro rodando dentro, se está assim, fechado, em caso de, calçamento de pedra, o carro bebe um pouco mais, os morros de São João também, o carro bebe um pouco mais, e isso tudo é calculado na hora de fazer, a taxa, na hora de ver calculado no sindicato, isso, a tabela lá, eles calculam-se certinho. Então, eu não questiono muito o preço aqui em São João, não. pode ser revisto com os taxistas, se está tendo realmente alguma forma, às vezes, até de melhorar esse lance. Muito taxista, teve um taxista, esqueci, como é que chama esse senhor que fica aqui embaixo aqui? Está saindo na audiência nossa. Afonso, acho que o senhor Afonso disse uma vez comigo, referente a isso, quando eu fui e voltei, ele me cobrou uma corrida e meia, porque ele já viu e voltaria para o centro. O senhor Afonso me conhece desde muito tempo aí, então, quer dizer, já voltaria para o centro, ele me esperou, só fui buscar um cartão em casa, eu acho que ainda, elogiando, então, agora eu vou falar, elogiando realmente os taxistas, que é a área que eu fui apaixonado, trabalhei em Juiz de Fora, o pessoal ajuda bastante aqui a população que anda de táxi. E tem também essa questão de se poder negociar com um taxista. um taxímetro não tem isso, um taxímetro é... Vale o que está ali, vale o que está ali. O que eu ia falar, era o nosso amigo Fernando de Lelos, o que viu, na sua última ida lá em Belo Horizonte, ele precisou tomar um táxi em um trecho lá, no que ele entrou no táxi, ele viu lá no taxímetro, estava acho que 5, alguma coisa, aí ele falou com o motorista, falou, meu amigo, não vai zerar isso aí não? 5,95 só. Já sai contando aquele valor, Em Belo Horizonte é 5,95. Já é 6 reais, é 5,95, 6 reais. não vai zerar aí não? Não. Existe uma lei, né, para aquilo. É a bandeirada, que a gente fala, você já inicia com a bandeirada. Amado, então, eu sei que você já vai, daqui a pouco vai estar encerrando, queria registrar e agradecer a presença, parabenizar também o professor Léo. Daqui a pouquinho o sorteio aqui da sexta de Páscoa, lá da turma 3M2, lá do Polivalente, pessoal, o terceiro ano da manhã. Daqui a pouquinho o professor Léo, é aluno, esse rapaz me está acompanhando? Como é o nome dele? Gabriel. Então, o professor Léo e Gabriel. Eu queria citar, eu não posso deixar de citar, eu tenho feito, as pessoas têm me procurado muito, com aqueles pedidos de, ah, minha rua tem um entulho ali, ah, tem uma sujeira lá, tem um capim ali, e... Ontem mesmo, o Gésio da Rua Reniladeira, no Centenário, reclamou de entulho lá para o... Inclusive, mandou a mensagem direcionada a você, né? Correto. Então, o que que eu faço? Eu imprimo esses e-mails, quando fala comigo, eu anoto, eu faço o pedido pela Câmara, mas eu vou pessoalmente, aquela secretaria competente, de fazer o pedido. Então, eu não posso aqui, deixar de citar e agradecer e parabenizar um funcionário da Prefeitura, que é o Juarez Quinoopi, não eu, a população. Veja bem, recebi vários e-mails aí, o pessoal agradecendo lá, a limpeza foi feita, esses lugares que foram citados aí, a gente sabe das limitações, lá do Juarez, com seus funcionários, mas é um cara que, ele atende prontamente, no que pode, ele faz, mas não tem bandeira política, eu entendo, e ele realmente, a preocupação dele é em resolver a situação, que era o bem da cidade. Então, o Juarez aí, eu rendo meu respeito, meu carinho aqui, em nome das pessoas, da população aí. Padre Roberto, vou fazer um questionamento, eu sei que você, talvez, talvez eu me concordar, ou não vai me concordar, eu vou questionar o Iri, que eu estou tendo até um problema comigo mesmo, perguntar como é que o Iri faz, o Iri acorda às 5 horas e vem para cá. Eu ia falar sobre isso. Pois é. Aí depois termina aqui o, é, 4 e meia, vem para cá, bom dia com alegria. Faz o bom dia com alegria, tem que estar bem ligado, bem esperto, depois tem as reportagens que tem que fazer. Sai daqui, ainda vai, ainda cumprir, tem que ir para a Câmara, cumprir alguma coisa de Câmara. Não larga o futebol. Fim de semana, peladinha sagrada. Vai ser São Tomé, agora a encenação de sábado, cinco domingos aí. Revelou o seguinte. Já vai revelando, na participação da encenação. Ensaio todo domingo. Pois é, tem que dar atenção para a esposa e para três filhos. Não pode deixar eles a atenção, senão bagai. É verdade. Você sabe que dá problema. tem a família, no caso aí, mãe, pai, sogro, só, e vai, a família tem que dar atenção. Não aparece a coisa da dona Catarina, não vai dar problema. A outra família que é a população, né? Pois é, ainda tem, e ainda aquele detalhezinho pequenininho, amado, vai andar com ele na rua, para ver se ele, atravessa o calçadão com ele. E ontem, por exemplo, ele apresentou o seminário lá das festas, a respeito de câncer, prevenção, e foi de forma voluntária, assim como as pessoas. Do mesmo jeito, o Bingo, por exemplo, ele foi voluntário, em cantar o Bingo lá na, o Bingo não, né? Foi o festival de prêmios. Foi o festival de prêmios do hospital, lá em cima, foi voluntário. Ainda é voluntário, ainda. Não chegou para nada, foi até questionado. Pois é, ele é voluntário em várias ações aí. Meu filho, vamos fazer a pergunta, como é que você dá conta disso aí? A dona Sueli está ficando doida comigo, porque eu fico agarrado na difusora aqui, e aí eu tenho que dar atenção na namorada, e não consigo nem dar atenção a eles em casa. Ô Israel, amado, e a todos os ouvintes, então, primeiro, é que também a gente, embora a gente não vai ficar divulgando essas coisas, mas você tocou no assunto, a gente faz também aquele trabalho voluntário. Eu agradeço a Deus todos os dias, por eu ter saúde boa, peço saúde pela minha família, e hoje eu alcancei muito mais do que aquilo que eu almejei para a minha vida. Então, no que eu posso aqui fazer de trabalho voluntário, eu faço também. Por exemplo, ontem, as festas, ele me perguntou, você pode vir aqui fazer a locução para a gente e tudo? Eu falei, posso, a ela até, a Rita, achou que ia ser caro. Ela perguntou quando você veio. Eu falei, não, imagina se eu vou cobrar. Jamais, assim como o Festival de Prêmios do Hospital, tem mais um marcado, dia 18, abraça Luiz Henrique, e, e o futebol é descontração, já me mandaram uma mensagem aqui que amanhã vai ter. Poxa, amanhã que eu estava pensando em dormir até mais tarde um pouquinho. E vai por aí afora, a Semana Santa, o Valnei, por exemplo, fez o convite para a gente participar. E eu entendo que ali eu estou dando um pouco da minha contribuição também, nesse caso aqui, a Bíblia viva, digamos assim, né, amado, evangelizando através ali, embora a minha participação seja simples lá, mas ele me convidou, eu fiz um esforço aí, foram cinco domingos, um mês praticamente ensaiando, a gente deixa um pouquinho lá a família e tal, mas é por uma boa causa. E, e é isso, a gente vai fazendo esse trabalho voluntário, por quê? Porque Deus vai dando a gente tudo assim, de bom. Graças a Deus, tem uma família constituída, de muito respeito, tem os filhos todos com saúde, uma mãe espetacular, que está lá ouvindo lá na roça agora, eu tomo a bênção aqui, ela, eu costumo falar no rádio aqui, ô Léo, bênção mãe, ela fala de lá, Deus te abençoe, meu filho. Então isso é muito legal. Então é Deus, ô Israel, a resposta é Deus. Então tem fé em Deus, é finalizar com a frase que quem tem fé, o homem que tem fé, imagina um homem sem fé, é igual uma árvore que você arranca ela pela raiz, ela morre. Agora se você tem fé, aí meu amigo, ela enraiza ali e nada derruba, então é isso que eu queria falar aqui, para finalizar, você já vai chamar o Léo, eu já estou antecipando aqui as minhas considerações finais, viu amado, e dizer que o vereador é isso, o vereador é aquele representante mais próximo da população, é o mais próximo, porque os deputados vêm, eles se elegem, eles vão, se deslocam lá para as capitais, governo e assim vai, o vereador não, ele é o mais próximo ali da população, talvez por isso, talvez não, por isso ele é o mais cobrado, infelizmente é o que menos condição tem de resolver, às vezes, alguns problemas, mas, Deus vai iluminando aqui, a gente vai conseguindo, e, dizer que as pessoas devem participar mais, da política, porque, eu vou terminar até com uma frase aqui, essa frase é muito importante, porque aquele que não gosta de política, ele vai ter sempre o desprazer de ser governado por quem gosta, é assim que funciona, então é importante que você participe, que você goste, por quê? Às vezes a pessoa, a gente escuta a pessoa falar, ah, eu não vou votar em ninguém, eu não vou participar e tal, mas vai ter gente que vai votar, e às vezes quem vai votar é aquele que vota a troco de um favor, a troco de algum, alguma vantagem, e acaba elegendo pessoas que, não precisa dizer aqui, acaba fazendo tudo errado, então pensa bem nessa frase, quem não gosta de política, vai ter o desprazer de ser governado por quem gosta, então, gente, vote, participe, se você puder, entre, seja candidato, às vezes você tem alguma coisa para contribuir, eu acho que é assim que a gente vai construir uma cidade melhor, um estado e um país, e um mundo, isso aí, ok, Iro Henriquez, abraço para você, obrigado pela participação com a gente aqui.